Eu sou José José Marcos, estou na Equipo Hotel, uma feira em São Paulo de hotéis. Vamos falar de um equipamento muito importante, em bares de hotéis, em restaurantes que você tem pouco espaço, em lugares que você tem pouco espaço. Você tem um volume grande, pires, galheres, focos, é a RB200, uma máquina que tem até a capacidade de lavar até 250 pratos por hora. Ela lava pra até 270 milímetros, com 27 centímetros. Ela acompanha as gavetas que você coloca os pratos firmes, aonde você faz a operação, que é muito simples. Você conectar o motor de lavar, enxaguar e secar. Ela pode ter gavetas opcionais, onde você pode colocar o copo para lavar as galheres, ou você pode colocar o copo, o copo, o tássio, para você higienizar. Fácil de usar, fácil de operar, 220, monofácil, com maior informação sobre esse equipamento, com produtos da cozinha profissional em Veralinha, em contato conosco. Com base no meu WhatsApp, no meu contato, ou basta me seguir nesse canal. Sempre que eu tiver produtos para cozinhas profissional em Veralinha, eu vou estar falando com vocês.